Mãe da Maria Clara Juninho, professor Kátia Luciana Pereira, professora e subcoordenadora Daiana, professora Estela, diretora de convivência Somos um grupo de pais, mães, professores e funcionários que acreditam que uma escola antirracista pode transformar as pessoas e o mundo E esperamos que você venha fazer parte dessa mudança com a gente Um evento Band Antirracismo Discutir as ações afirmativas no contexto de educação antirracista com Luciana Alves, dia 18 do 10, segunda-feira, às 19h Esperamos você!